E aí, Otivão, beleza, cara? Você tá sem paciência, garoto? Ah, tô sem paciência, moçada. A gente vai deixar de fazer live aí até a gente atingir 103 mil seguidores. Ou deixar de fazer live, velho. A gente entregou de graça aí milhões de reais em mercadorias e produtos. E quando a gente foi pedir ajuda aí para os universitários que assistem aí gratuitamente, a gente só tomou paulado. As pessoas acham que as coisas vão acontecer de graça, de forma mágica, de forma espiral e rápida. Me desculpem, não vai acontecer. As pessoas boas, elas estão há mais de ano trabalhando para crescer no mercado livre. Não é você que não sabe absolutamente nada que vai mudar, migrar, melhorar, progredir do dia para a noite. É tempo. Vocês não tomaram pauladas. Os primeiros passos de vocês sou eu que faço. Eu ajudo em preço, produto e tudo mais. A função de vocês é querer aprender, né? Mas quando as pessoas só reclamam o tempo inteiro. Ah, eu tô uma semana e não vendi nada. Porra, daí? Uma semana não dá tempo de fazer absolutamente nada energeticamente na sua conta. Você precisa ter a paciência porque quando você vai buscar isso daí, você atrapalha quem quer te ajudar se você não tiver o tempo de maturação. O desejo real de querer mudar de vida. Por quê? Porque a empresa se predispõe, gasta horas, homem, faz PDF, manda energia, coloca produto, gasta horas. E às vezes você paga uma merreca de uma taxinha bem ridícula e sai gritando, reclamando, brigando. No mercado livre hoje, apenas 3% da população vendedora vende mais que 11 mil reais por mês. Isso vem piorando, porque o mercado livre também, como os grandes players, tiveram um declínio absurdo das vendas. Por conta das economias que eu já venho explicando em outros vídeos e nas lives principalmente. Você é um cara que nesse momento está tendo uma grande oportunidade de agir, melhorar, progredir e prosperar. Mas o que você faz? Você coloca muros em volta de você e continua reclamando. Ah, o problema é do altivo, o problema é do anúncio, o problema é do atraso. Não, irmão, o problema é seu. Porque quando você tiver lucro, o lucro é seu. Quando você tiver uma pessoa te elogiando, o elogio é seu. Então, trate de colher aí os seus ossos, desgraças, lamber suas sarnas, suas feridas, se auto-regenerar, escolhendo o que você quer de verdade pra sua vida. E você vai ver que eu, Antônio, Pedro, qualquer pessoa que estiver aí à sua volta e souber um pouquinho mais do que você, vai dar certo. Os melhores vendedores que nós temos na rede são os que eu pouco converso. Por quê? Porque eles querem mais ouvir. Então, eles mandam comunicados sobre aquelas dúvidas que eles têm. Hoje eu falei que era pra mandar um produto. Quase todo mundo me perguntou ao altivo, qual é o produto que você indica? Cara, é um exercício justamente pra você, vendedor, destravar, melhorar, progredir, prosperar. Vocês gastam dinheiro contratando pessoas achando que essas pessoas vão ser vocês. Não vão. A minha energia, a minha raiva, a minha falta de sociabilidade, não tem nada a ver com você. Como a minha inteligência, o meu bolso, a minha vivacidade, também não tem nada a ver com você. O que você tem que entender é o seguinte, você tem que se lucrar com você. Então, qual é seu capital de giro? 3 mil. Pra que você tá pensando em vender 50? Você não vai ter dinheiro pra pagar o custo. Venda 3 mil. Gaste menos ansiedade e foque de verdade qual é o seu objetivo. Ah, eu vou entrar no mercado livre porque eu não tenho opção. Lógico que tem opção. Tem Shopee, Magazine Luiza, Amazon. O mercado livre é o mais caro, mas ele é o melhor. O mercado livre é o que mais exige, mas ele é o melhor. O mercado livre bloqueia a conta, mas ele é o melhor. A minha função aqui não é transformar pessoas bostas em pessoas mais bostas. A minha função aqui é transformar pessoas em grandes vendedores do mercado livre. Quando você vem me procurar, você vem me procurar pela dor. Ninguém vem vender no mercado livre pelo amor. Ninguém. Todo vendedor novato vem pela dor. Perdeu o emprego, renda extra, tá se satisfeito com o emprego. Sua mãe mandou você arrumar alguma coisa pra fazer. Seu pai não vai mais te dar mesada. Ninguém entra no mercado livre pelo amor. Todo mundo entra no mercado livre pela dor. O que você tem que fazer? Reconhecer isso. Quando você reconhece isso, você lambe melhor as suas feridas em silêncio e vai buscar informação e quem sabe. Atingimos mais de 2 milhões de e-mails. 2 milhões de e-mails respondidos. Catalogados, prontos pra virar um puta do material. Por que que isso não vira? Porque o altivo ficou se apegando a pessoas mesquinhas, ruins. Que não entenderam que tem que lamber as próprias feridas. E não pegar as feridas e passar pra gente. Quando eu tava fazendo o vídeo, tocou lá a Amazon, né? E aí o que acontecia? Chegou um produto. Que produto é? Uma lapiseira. Essa lapiseira aqui custa 31 reais na Amazon. Ela foi vendida por 61 reais. Tudo bem, vende mil dessa lapiseira por 61 reais? Não vende. Vende duas, três. Só que, igual essa lapiseira, ela tem 05, 07, 09, 03. São quatro. Se tecnicamente você vender uma de cada um por mês, são quatro produtos. Aí o que você faz? Pega mais outros produtos de escritório. E assim sucessivamente o restante. Não é por osmose ou porque eu quero que esse produto aqui venda, que ele se vende. É porque ele é anunciado. Então o que eu venho fazer aqui direto com vocês é fazer com que vocês gostem de fazer anúncios. Porque quando você gostar de fazer anúncios, vai gostar de ir no supermercado pra comprar e não pra vender. Desculpa, pra vender e não pra comprar. Quando você gostar de fazer anúncios, você vai então achar em qualquer loja produtos que você vai poder vender. O Leandro ontem falou pra mim sobre bomba aquática, né? Bomba pra puxar água. Aqui em Bauru, onde eu tô, a água não sobe. Faz oito dias que na Vila Falcão tá sem água. A gente tá trabalhando com um caminhão-pipa que a gente joga a caixa d'água lá. Aí o que eu falei? Falei, poxa vida, o cara tava me perguntando sobre bomba. Ele é do Rio de Janeiro. Aí eu liguei pra dois caras em lençóis paulistas perguntando pra eles se eles tinham bomba pra vender. Adivinha o que aconteceu hoje cedo? Os dois já venderam cada um quatro bombinhas. Pequenas. Por quê? Porque mesmo que seja ilegal, as pessoas estão ficando com o saco cheio da prefeitura. Então eles estão fazendo poços no fundo de casa. É pior, lógico, né? A situação. Mas aqui só tô tentando explicar pra vocês que na desgraça há sempre uma oportunidade. Na reclamação nunca há nenhuma oportunidade. Muito pelo contrário. Às vezes a gente tá fudido e eu sou um cara que estou fudido. E tô fazendo de tudo pra desfuder. Só que não adianta eu ficar aqui passando a mão na cabeça de vocês apenas pra ganhar taxa de adesão ou contratinho. Não. Eu não quero mais pessoas ruins, pessoas sem vontade, pessoas sem bril, vergonha na cara mesmo. Eu quero pessoas que queiram mudar de verdade de vida. Então, todo mundo que tá me procurando hoje, me procura porque acha que eu vou ter uma solução. Eu não tenho uma solução. Eu sou uma oportunidade. E eu não vou aqui dourar a pílula como os nossos colegas fazem, multimilionários, dizendo que se fizer isso, muda. Não é assim. É um conjunto da obra. O seu cadastro tem que estar certo no mercado livre. O anúncio tem que ser perfeito. Você tem que ter um pouquinho de preço. Pouquinho de preço. Não precisa ser muito. Tem que ter um pouquinho de preço. Você tem que ter muita vergonha na cara porque você tem que lutar contra você. Não é contra o seu concorrente. Quantas dessas daqui eu falei que eu quero vender por semana? Eu falei que eu quero vender cinco. Eu vendi quatro. Essa semana. Hoje é sexta-feira. Então, eu tenho que correr com outro tempo. Eu tenho que vender mais uma dessa. Uma lapiseira de 35. Por quê? Porque eu uso ela. Eu gosto dessa lapiseira. Tá vendo? Eu uso pra mim. Então, como eu gosto de usar, eu ponho pra vender. Isso vai fazer de você se tornar um grande vendedor. Conhecer os seus produtos. Não pode reclamar por absolutamente nada. Mesmo que você esteja certo. Reclamar vai comer seu tempo. Ao invés de você se tornar um grande vendedor, você vai se tornar um grande reclamador. Uma pessoa frustrada, como eu sempre fui durante 50 anos da minha vida e eu não quero mais. Então, só venha atrás de mim, por favor. Quem quiser realmente mudar de vida e vender muito no Mercado Livre. Eu posso te ajudar. O meu nome é Altivo e a gente é do Vendendo no Mercado Livre. Belezeira? Vendendo no MercadoLivre.com.br